E aí galera, hoje a gente vai fazer a gravação de um videoclipe, então vou trazer vocês para acompanhar todos comigo, então confere aí, deixa o likezão, compartilha, se inscreve e é nóis, liguei! Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegamos aqui em Campos do Jordão, que é a nossa primeira parada, e a gente veio aqui buscar o cantor, e aí a gente vai lá para o estúdio, fazem toda essa captação, e é isso, primeira parada feita, agora vamos acompanhar o risco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bombastic side-eye, criminal offense side-eye E aí 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 Amém Música Está gravando aqui uma iluminação ali Está gravando aqui E duas rosas ali em trás Vai fazer um efeito bem legal nela Música 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 E aí Então é isso galera, nós amo Espero que vocês tenham gostado desse bastidor É nóis